Fala galera aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade ontem teve o evento né, do cubo lá no lago do saque e tudo mais Só que é o seguinte manos, esse evento ainda não acabou, no caso o evento completo do cubo tá Ontem ele chegou no lago, transformou o lago lá na água roxa e tudo mais né Deixou mais ou menos um cubo gigante lá no lago do saque Só que esse não foi o evento completo Muitas coisas ainda estão por vir aí ao desenrolar essa história do cubo Ontem logo após esse evento aí do lago do saque A primeira runa marcada lá perto de Campos Fatais está transmitindo alguns sons muito muito estranhos Não é de costume você escutar esses sons aí que a primeira runa está fazendo depois aí Que teve o evento do cubo lá no lago do saque Para quem ainda não viu ou percebeu, esse aí é o som que aquela primeira runa está digamos que emitindo né Logo após o evento de ontem E é muito diferente do som padrão né, das outras runas Que é esse som aí Então pode ser que alguma coisa muito em breve aconteça com a primeira runa Mas isso é apenas uma teoria só pelo fato de que ontem ela começou a transmitir né Um som bem bizarro logo após o evento do lago do saque Alguns leakers estão falando que é possível que aquela área antigravidade que todas as runas tem ao redor delas Seja removida de uma por uma Ou seja, hoje ou até mesmo amanhã Aquela área antigravidade na primeira runa seja removida Depois na segunda, na terceira e assim por diante Só que como eu falei, não é nada confirmado É apenas uma teoria E já que ontem o evento do lago aconteceu exatamente às 5 horas da tarde No horário de Brasília, às 9 horas da noite lá em Portugal É possível também né, como eu disse Não é nada confirmado porque os arquivos do jogo realmente estão escondendo muita coisa É possível que alguma coisa aconteça hoje novamente no mesmo horário do evento de ontem né Às 5 horas da tarde em Brasília, 9 horas da noite em Portugal Só que não é nada confirmado tá, pode ser que aconteça Mas pode ser que não também Então vou deixar avisado, caso você esteja com tempo livre aí Quiser conferir rapidinho se alguma coisa vai acontecer Pode ser que aconteça algo no lago do saque novamente Ou lá na primeira runa Porque esse som bizarro, pode ser que aconteça alguma coisa lá né Então só estou deixando avisado caso você esteja com tempo livre E queira conferir né, o que pode acontecer no mapa, beleza? Eu vou estar gravando qualquer coisa né Se acontecer algo e você se perder eu vou trazer aqui no canal Mas então é isso mano, é só pra explicar pra vocês que realmente Esse som bizarro aí da primeira runa está deixando o pessoal bem curioso Porque é certo né, que o evento ainda não acabou O evento completo aí do cubo Muita coisa ainda tem que acontecer com esse evento Então é possível que realmente algo possa acontecer com as runas a partir de hoje Então é isso mano, se você gostou do vídeo Deixa seu like porque não custa nada e me ajuda muito E comente embaixo a sua opinião né O que você acha que poderá acontecer muito em breve aí no jogo Se alguma coisa vai mudar aí no lago do saque Ou nas runas Qual é a sua opinião? Deixe aí nos comentários E mande para aquele seu amigo também que quer ficar sabendo de tudo aí Sobre o evento do cubo Que ele ainda não acabou por completo E é possível que hoje né, como eu disse Não é nada confirmado Pode ser que aconteça, mas pode ser que não também Hoje às 5 horas da tarde No mesmo horário que teve o evento do cubo ontem Aconteça algo no mapa novamente Pode ser na runa, pode ser no lago Não se sabe ainda E para o seu amigo também comentar a opinião dele aí embaixo né O que ele acha, o que ele está achando na verdade Desse evento do cubo no final da quinta temporada Então é isso manos, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows e eu fui